Clássicos Relíquias Garagem Eu só vou ver, ó Eduardo, nosso grande amigo Eduardo, manda um joinha pro pessoal, Eduardo Grande mecânico das antigas, ó É um Dodge, né Eduardo? É, 51 Ó, com carroceria de madeira, 51 Tá querendo... 55 mil, né? Mas tem contra-proposta? É, é Aí, ó, maravilhoso Falei pra vocês Motor 1113, gente Seis caneco Seis caneco 1113 É, 1113 Olha, o Eduardo é muito caprichoso, gente O carro, você sabe que toda relíquia tem que dar a sua levantada Mas já tá... ele tá rodando, né Eduardo? Tá, só dá partida mesmo Só dá partida, olha que maravilha Dodge, 1950? 51 51, olha, boa ideia, hein? Gente, olha que... olha que maravilha de clássico Vocês vão tá... pode fazer uma caminhonete dele Um caminhãozinho rampa Pra levar seu clássico Você pode pôr uma rampa ali, gente, né? E levar um clássico, ó Aí, ó, faz uma rampinha Olha que show de caminhão, gente Caminhão Dodge, 1951 Tem todas as peças, né Eduardo? Tem Não repara aqui, mas tem todas as peças Depois eu vou filmar ali, ó Olha bem, lata, é maravilhosa Lata maravilhosa Lata... Vidro reto Vidro reto, olha, é importante Gente, põe uma plataforma aqui E seu carrinho de relíquia, gente Ou uma caminhonete, né? Dá pra fazer uma caminhonete, né Eduardo? Documento em mãos, perfeito É só regularizar Tá no nome da família, né? Tá na família 55 mil Está aqui em Assis, a gente passa o endereço Olha que show de caminhão, gente Ele abre dos dois lados Ó, uma coisa maravilhosa dos caminhões antigos, ó Os caminhões clássicos Abre dos dois lados, gente Isso é algo fantástico, sabe? É uma coisa que... Aí, ó Dos dois lados Duas asas, olha Gaivota Olha que show de caminhão Eduardo também tem um corcelzinho Quatro portas Maravilhoso Eu só vou dar uma pegadinha aqui Que ele vai restaurar Olha, gente Caminhão maravilhoso 55 mil Documentação Em termos quase em ordem Tá no nome da família Sem problema de dor de cabeça Grade tem, meu irmão? Ou não? Não, grade não tem Mas a grade dá pra customizar Uma grade bonita aqui Mais ou menos O DKV dá Então grade dá pra... Você customiza fácil Carroceria ótima É que tem bastante coisa aqui em cima Já dá pra trabalhar também Aí, ó Caminhão perfeito Gente 55 mil Ele aceita uma conta proposta Em dinheiro Ou duas Mercedes Classe A, né? Eduardo, obrigado Nós vamos colocar a partir de hoje Valeu, Eduardo Valeu Valeu